em tempos de Covid-19, evento promovido pela Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Associação dos Advogados de São Paulo e dos Sindicatos Advogados do Estado de São Paulo. Registramos e agradecemos as ilustres presenças e participações identificadas pelo cerimonial. Pela Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, senhora secretária-geral adjunta, doutora Paula Fernandes, que também é vice-coordinadora de Direito Individual do Trabalho. Também a senhora diretora, doutora Thais Helena Cabral Kouruski, doutor Jorge Pinheiro Castelo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, senhora conselheira seccional, doutora Luciana Remoli, que é presidente de ato do Conselho Seccional da OAB São Paulo, doutor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que é diretor e professor da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, doutor Fábio Gaspar, presidente dos Sindicatos Advogados do Estado de São Paulo. Teremos também, senhoras e senhores, neste evento, o primeiro painel, denominado A Visão da Magistratura do Trabalho sobre os Transtornos Mentais em Tempos de Covid-19. Como presidente, teremos doutor Lucas Oliveira Reis de Souza, como expositora, doutora Patrícia Terezinha de Toledo, segundo painel, denominado Segurança Psicológica no Ambiente de Trabalho em Tempo de Covid-19, como presidente, doutor Júlio Eduardo Mendes, e como expositor, doutor Flávio Costa. Teremos ainda um momento de depoimento com a doutora Noêmia Garcia Porto, e ainda a prática de ginástica laboral com a professora Renata Maier. Registramos também as ilustres presenças, doutor Luciano Mazuch, que é secretário-geral da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Adriana Calvo, que é coordenadora de Direito Individual da Comissão de Direito do Trabalho, e como já nominado, doutora Luciana Remoli, que também é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB São Paulo. Com a palavra de momento, senhoras e senhores, doutora Luciana Remoli, conselheira seccional, representante ato, o Conselho Seccional da UAB São Paulo. Obrigado. Boa noite a todos. Este evento, mais um dia estamos aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, dos palestrantes que têm dado show. Eu ainda estou emocionada desde ontem com a palestra do psicólogo que nos presenteou ontem, doutora Mir. Gostaria de agradecer o nosso querido presidente Caio, que tem nos proporcionado, frente a todas essas dificuldades, em tantos momentos. É uma forma que a gente está reinventando, que de repente não conseguiríamos reunir tantas pessoas em tantos dias. E com esse recurso tecnológico, a gente tem que ver o lado bom de tudo, a gente conseguiu. Agradecer ao doutor Jorge Castelo, na condição dessa comissão, que tem feito eventos maravilhosos para nós, nos proporcionado. E a nossa querida coordenadora Adriana Calvo, que olha, parabéns Adriana, esse evento está, hoje eu acordei mais tranquila, mais calma, tem nos feito muito bem num momento de tanta dificuldade. E agora, sem mais delongas, vamos, porque nós temos que ouvi-los, que eles sim, os palestrantes da noite. Aí gostaria de dar um oi, um agradecimento na presença do doutor Jorge Bolsinhas, que foi meu professor na pós-graduação. Estava com saudades, que bom que pelo menos agora a gente pode se encontrar. E vamos às falas tão importantes dessa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Com a palavra agora, antes de momento, doutora Paula Fernandes, secretária-geral adjunta, representante de ato, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso e uma honra estar aqui nessa noite, participando desse nosso terceiro dia, desse evento magnífico. Ela é preparada pela Comissão de Direito do Trabalho. Quero cumprimentar aqui o doutor Jorge Castelo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, parabenizar a doutora Adriana Calvo, idealizadora desse projeto em sua pessoa, doutora Adriana. Cumprimentar todos os membros da Coordenadoria de Direito Individual de Trabalho. Esse é um projeto que foi pensado desde o ano passado. E, enfim, esse ano, a doutora Adriana conseguiu fazer acontecer esse magnífico evento. Quero cumprimentar aqui o doutor Luciano Mazucci, é o secretário da Comissão de Direito do Trabalho, que tem feito um trabalho magnífico. Ele é incansável, muito prestativo. Muito obrigado, doutor Luciano, pelo seu empenho e pela sua dedicação. Quero agradecer aqui e cumprimentar a minha amiga, minha colega, que divide... Doutora Paula, se sacou... Cavou o seu som. Oi? Um momento... Ah, sim, pode continuar, doutora. Capitaneada pelo nosso presidente Caio, na pessoa da nossa conselheira seccional e vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Luciana Remoli. E cumprimento todos os palestrantes dessa noite e presidentes de mesa, na pessoa do nosso querido Jorge Bolsinhas, que coordena a ESA também de forma magnífica. Recebam todos os cumprimentos. Que tenhamos hoje um excelente evento. E quero aqui fazer um cumprimento ao nosso convidado aqui, doutor Fábio Gaspar, que veio aqui hoje abrilhantar o nosso evento. Fábio, meu amigo de coração, muito obrigada. Sua presença hoje aqui só vem nesse nosso evento. Muito obrigada. Que tenhamos um excelente evento. Uma boa noite a todos. Muito bem, doutora Paula. Com a palavra de momento, doutor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, diretor e professor de Direito do Trabalho, processo do trabalho e Direito Intencional do Trabalho, da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, também mestre e doutor em Direito do Trabalho, pela Universidade de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de utilizar esses dez minutinhos que me foram gentilmente cedidos apenas para enaltecer a importância do tema e a felicidade da escolha que foi pela OAB, pela sua Comissão de Direito do Trabalho, com apoio da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, da Associação dos Advogados de São Paulo, do Sindicato dos Advogados. E o faço enaltecendo um aspecto em particular. A saúde mental do trabalhador é efetivamente o grande tema em matéria de proteção dos trabalhadores. Se na primeira, segunda e terceira revoluções industriais, o que nós tínhamos como principal motivo de afastamento dos trabalhadores eram os acidentes de trabalho típico, exemplificado na pessoa daquele trabalhador que perde um braço, uma perna, numa prensa, ao operá-la ou ao se distrair enquanto a opera, na quarta revolução industrial, o grande tema efetivamente, e a grande preocupação que se precisa ter é efetivamente com a saúde mental, por dois grandes aspectos. Um, a tecnologia e o avanço da tecnologia, em particular com a automação crescente, com a inteligência artificial, elas tendem a cada vez mais reduzir, por meio daqueles mecanismos automáticos de interrupção das prensas, os chamados acidentes de trabalho típicos. E por outro, porque nós vivemos um momento em que a tecnologia cada vez mais nos distancia e nos numerifica, de uma certa maneira nos aproximando aos robôs. De uma maneira, podemos dizer, que o caminho entre os homens e os robôs é um caminho convergente. Se eles cada vez mais se aparecem conosco, nós cada vez mais exigimos uns dos outros comportamentos que são próprios deles. Isso fica muito caracterizado e muito claro nos sistemas de metas, que basicamente transformam os seres humanos com seus sentimentos, seus problemas, seus infortúnios, em números que vão para as planilhas dos gestores e dos grandes empresários. e, em particular, e a partir daí, nós acabamos fazendo com que aqueles sentimentos que efetivamente nos tornam humanos se tornem secundários diante desses resultados que são lançados nessa planilha. O fato é que os estudos mais recentes dão conta de que a grande maioria dos afastamentos do trabalho já de alguns anos para cá tendem a ser e já estão sendo em alguns setores em particular. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, doutora Patrícia Terezinha, eu tive a oportunidade de conversar há pouco tempo atrás com o desembargador da 21ª região que relatou que durante a sua gestão a maioria dos afastamentos de servidores eram por problemas emocionais e não físicos. E se tudo isso já era uma realidade e já era crescente antes dessa grande calamidade global que nós estamos vivendo na forma da pandemia do Covid-19, agora, nesse novo cenário, eu diria que essa realidade tende a se acentuar ainda mais dramaticamente. Nós temos, no contexto atual, dois grandes grupos. O das pessoas isoladas e privadas de contato social por conta das medidas de distanciamento social impostas e o daquelas outras pessoas que de repente acabaram confinadas em espaços muito reduzidos com um grande número de pessoas fazendo aflorar uma conflituosidade e uma grande descarga emocional que normalmente se manteria contida à distância. Então, se já era um tema de extrema relevância, se a saúde mental do trabalhador que era um tema de extrema relevância, antes de março de 2020, o que nós vimos nesse intervalo de três meses é o acentuar das preocupações com relação a esse tema. Dito isso, eu felicito mais uma vez a Comissão de Direito do Trabalho, na pessoa do seu presidente, Jorge Castelo, da sua coordenadora, Adriana Calvo, minha querida amiga, tão preocupada com esse tema sempre presente, e da minha querida amiga também, Luciana Remoli, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Sem mais delongas, eu devolvo a palavra ao cerimonialista com os meus melhores e mais efusivos cumprimentos a todos que, de alguma forma, se envolveram na organização desse magnífico evento. Muito bem, doutor Bolsinhas, é uma honra estar aqui. Agora, com a palavra, senhoras e senhores, doutor Fábio Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, também advogado especializado em direito do trabalho, pela Pontivícia Universidade Católica de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra estar nesse evento. Eu gostaria de cumprimentar todos os advogados em nome do nosso amigo, doutor Jorge Castelo. Gostaria de cumprimentar todas as advogadas em nome da nossa amiga, doutora Paula Fernandes, secretária adjunta da CAASP e parabenizar a comissão por esse magnífico evento. Inicialmente, eu vou colocar um pouco a experiência que o Sindicato dos Advogados vem passando nesse momento de pandemia. No início de março, nós tivemos uma preocupação muito grande em acompanhar o cumprimento do decreto do governador que ali determinava o fechamento dos escritórios. Nós tivemos uma procura muito grande de advogados e advogadas assalariadas que estavam muito preocupadas com a questão da saúde e do contato com as pessoas. Recebemos muitas denúncias e, nesse sentido, nós acabamos implementando o observatório do coronavírus para acompanhar as denúncias. Inicialmente, fizemos um trabalho conjunto com o CINSA, que é o Sindicato das Sociedades de Advogados, tivemos um resultado muito positivo com os escritórios vinculados ao CINSA, mas continuamos recebendo denúncias com relação aos escritórios, mais especificamente, os departamentos jurídicos de algumas empresas. Daí, nós tomamos algumas medidas, como a notificação e entramos em contato diretamente com esses departamentos, notificamos, colocamos o caso ao Ministério Público e conseguimos resolver praticamente 99% dessa situação. Mas o que a gente vê hoje, a preocupação hoje do advogado em que, pese hoje o aumento de mortes seja muito maior do que há três meses atrás, a preocupação hoje é a manutenção do emprego. E isso gera em que a gente vem acompanhando uma grande incerteza. Como lidar com essa incerteza, com essa situação financeira, com a redução salarial, com o contrato de trabalho suspenso, com a insegurança mesmo até da manutenção do emprego. Então, hoje nós estamos acompanhando os escritórios, alguns escritórios grandes, médios, vêm aplicando a medida provisória 936, que prevê a redução salarial e da jornada. Estamos acompanhando muitos medidas interessantes, como a reduz a jornada, tem o benefício do Estado e complementam para que não haja tanto prejuízo do salário. Então, são esses os desafios que a gente vem acompanhando e temos outros desafios. com esse retorno da atividade advogada nos escritórios, a gente se depara com outros desafios, por exemplo, com relação à mulher advogada. Como que hoje, retomando as atividades, a mulher advogada voltará para o escritório, deixará o trabalho ou home office, sendo que as aulas não retomaram. Então, em isso, a gente já vem conversando com o Sinza, com o Sindicato, de a gente tentar uma solução para que essas mulheres advogadas continuem no trabalho home office, ou tenham pelo menos a opção de continuar no trabalho home office, e isso vem conversando com a diretoria e com a presidenta Gisela, isso vem avançando muito e eu acho que a gente vai chegar num ponto de trazer uma solução para essa situação. Obviamente que nós vamos continuar junto, acompanhando toda essa flexibilização, mas o que a gente percebe com essa questão do trabalho home office, toda essa questão provocada pela pandemia, da saúde mental, é que com o próprio Bolsinhas já colocou isso, doutor Bolsinhas, essa questão da tecnologia, ela gera também para todos nós advogados, seja salariado ou não, um aumento das cobranças, porque a gente recebe as cobranças 24 horas, ou seja, a gente recebe as cobranças pelo WhatsApp, a gente recebe recado que tem que abrir um e-mail, então isso, o aumento de ansiedade e estresse é muito maior, o que pese a reforma trabalhista, já tem regulamentado um pouco o trabalho, falta ainda ela se coadunar mais com essas novas relações de trabalho, o doutor solto maior fala na questão do direito à desconexão que temos em outros países da Europa, como a França e outros países, que é o direito do trabalhador, no caso do advogado, ter o direito de não acompanhar as mensagens de WhatsApp por um período, para que isso traga a ele mais tranquilidade e o direito ao descanso que é sagrado. Então, a questão mais voltada à advocacia salariada era isso que eu tinha que dizer, mas por fim eu queria abordar a pandemia já um entendimento mais amplo, um pouco o que nós estamos passando até mesmo como cidadão. Eu ontem acompanhei alguns debates e vi um psicólogo dizendo que a pandemia é algo que nós estávamos muito distantes. que é o espelho e a pandemia fez nos encontrar no espelho, seja tanto no caráter individual como no caráter coletivo. E no caráter coletivo nós percebemos com a pandemia que a pandemia já estava doente. Era uma sociedade muito agressiva, muito pouco humilista, pouco generosa e que estava levando muito a sério uma frase do Jean-Paul Sartre que o inferno são os outros. Posteriormente, a gente viu isso no filme do Tropa de Elite, que o inimigo é o outro. E acho que a pandemia nos mostrou justamente o contrário. Eu assisti numa entrevista do ator argentino Ricardo Darin, que ele fala na entrevista que a pandemia nós descobrimos que nós não conseguimos viver sem o outro. A nossa vida depende do outro. E nós advogados sabemos muito mais do que outras advogadas e advogadas que outras profissões lidar com o outro. Porque nós temos isso na nossa essência. Nós somos humanistas na essência. Eu costumo dizer que advogado que não é humanista escolheu a profissão errada. E nesse momento publicado nós temos mais do que uma tarefa, essa missão. porque nós vamos ter essa missão nessa mudança de pós-pandemia e durante o curso da pandemia tentar ajudar a transformar uma sociedade mais generosa, mais humanista do que estava. E não só a sociedade, nós vamos ter que ter esse sentimento com os nossos colegas porque isso tudo está afetando, irá afetar a questão financeira e consequentemente a questão da saúde mental dos advogados. por isso é importante esse seminário estar contando com a presença de outras entidades da advocacia através da nossa entidade na OAB com o apoio da ASPE, da Associação dos Advogados Trabalhistas e a presença do sindicato. Eu acho que o papel nosso das entidades vai ser os advogados e advogadas nesse momento tão importante, crucial que nós estamos passando. obrigado, agradeço a todos e a todas e parabenizo mais uma vez a comissão da OAB pela realização desse excelente evento. Obrigado. Nós te agradecemos, doutor Fábio, pelas suas palavras. Passaremos agora, senhoras e senhores, ao primeiro painel denominado A Visão da Magistratura do Trabalho sobre os Transtornos Mentais em Tempos de Covid-19. Na presidência deste painel, doutor Lucas Oliveira Reis de Souza, ele que é advogado, professor e membro da Coordenadoria de Direito Individual da OAB São Paulo. Teremos ainda a senhora expositora, doutora Patrícia Terezinha de Toledo, que é juiz do trabalho da Segunda Região e gestora regional da Comissão de Trabalho Seguro. Com a palavra, senhor presidente, doutor Lucas Oliveira Reis de Souza. Obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente doutor Jorge Castelo pelo evento e também a professora doutora Adriana Calvo. É um evento que, de fato, tem se sobressaído e um evento necessário e com certeza deixará suas marcas durante esse período que temos vivido. E sabemos que é um momento de muitos desafios, mas também de aprendizados. Nós sempre temos que perceber que nós vamos aprender alguma coisa com isso. Estamos aprendendo a lidar com esses desafios, com essas dificuldades. já quero imediatamente cumprimentar a expositora, a doutora Patrícia Terezinha, que é uma querida, uma grande juíza, uma grande professora, o qual eu tenho a honra de dividir, de lecionar em conjunto com ela. E eu sou suspeito para falar dela porque eu falaria aqui, traria durante todo esse período da noite toda só trazendo qualidades com relação à doutora Patrícia. Então, imediatamente eu já passo a palavra para ela para nos trazer a visão da magistratura do trabalho sobre esses transtornos mentais, porque nós temos verificado na prática que há muito foco na questão econômica, na questão social, mas de saúde mental, de transtorno mental, pouco tem se falado. Então, gostaria de ouvir a doutora Patrícia nesse aspecto e imediatamente já passo a palavra para ela. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Doutor Lucas, amigo, companheiro, agradeço as suas palavras amáveis e suspeitas. Agradeço o convite do doutor Jorge Pinheiro Castelo e da nossa querida Adriana Calvo. e cumprimento a todos da mesa, na pessoa do doutor Jorge Castelo e da doutora Adriana Calvo. Pensando no tema que me foi proposto, a visão da magistratura do trabalho sobre os transtornos mentais em tempos de Covid-19, eu pensei em iniciar a minha fala falando primeiramente da questão do papel da justiça do trabalho nessa situação que nós nos encontramos. Veja, eu digo que a justiça do trabalho ela tem uma atuação de destaque no momento em que nos encontramos, não só na questão de julgamento dos processos, nós tivemos um incremento, temos até um decidido cilômetro revelando o incremento de atividades, incremento de decisões de primeiro e segundo grau na justiça do trabalho, mas também pensando que a justiça do trabalho ela tem que olhar para si próprio e olhar para a sociedade e que por isso nós temos as comissões e a comissão de combate ao trabalho seguro do TST e eu queria convidar todos a entrar no site do TST e do ícone do trabalho seguro que existe um material muito importante que pode ser utilizado nos processos trabalhistas. Vários estudos a respeito dessa questão dos transtornos mentais e os problemas mentais relacionados com o trabalho. Então a justiça do trabalho tem esse papel e também o papel de nesse momento interpretar essa legislação de emergência esse direito do trabalho emergencial altamente flexibilizado que muitas vezes a gente já não sabe mais o que é garantia mínima nem patamar mínimo tudo flexibilizado e terá grande preocupação com o princípio da dignidade da pessoa humana e a preocupação com o trabalhador. Mas doutor Lucas eu queria dizer a você meu amigo que essa questão do problema dos transtornos mentais em relação aos processos judiciais eu quero gastar mais tempo falando desse aspecto independentemente da questão da covid-19 já é um grande desafio para nós juízes do trabalho que é a questão das perícias judiciais realizadas dentro da justiça do trabalho primeiramente a perícia a meu juízo tem que ser feita por profissional capacitado e uma perícia que deveria ser feita por psiquiatra por um psicólogo e também por um sociólogo porque todos esses aspectos influenciam sobremaneira no resultado da perícia e o que eu tenho verificado como magistrada há 25 anos é o elevado número de pessoas doentes com síndrome do pânico com depressão e outros transtornos mentais e que infelizmente tem uma perícia na justiça do trabalho negativa entendendo o perito judicial que a pessoa não é portadora de doença ou ainda doutor Lucas consignando que aspectos da família ou se houve uma separação ou uma perda do ente querido usando outros elementos externos para concluir que a pessoa não é doente ou que a pessoa não tem um nexo de causalidade entre o trabalho e a doença então isso é uma preocupação muito séria e eu gostaria de exemplificar uma situação que eu vivenciei na minha carreira de magistrada uma perícia negativa de síndrome do pânico de uma trabalhadora de uma empresa X e abri a audiência foi frustrada a tentativa de conciliação e o advogado reclamante já me colocou que pretendia fazer prova em audiência de instrução ouvir testemunhas a respeito da questão do transtorno psicológico no mesmo momento o advogado reclamado se insurgiu dizendo que a matéria já estava devidamente esclarecida na parte técnica então do ponto de vista jurídico eu já combato esse entendimento porque a despeito da perícia eu entendo fundamental a prova oral ouvir a própria reclamante ouvir o preposto ouvir as testemunhas e entender não tem como julgar um processo sem entender o processo e eu também entendo que não é possível se julgar uma questão de transtorno mental sem fazer uma análise mais ampla da situação vivenciada quando passo a palavra e inicio doutor Lucas o interrogatório da reclamante ela na segunda ou terceira pergunta já se desequilibrou emocionalmente e começou a chorar e me tirou da sacola uma sacola de supermercado vários remédios e ela me disse assim doutora eu estou só aguardando o que a senhora vai me falar hoje para resolver a minha vida porque eu já perdi por causa desse trabalho eu já perdi o marido já perdi a guarda das minhas crianças e nada funciona para mim eu estou pensando em dar um jeito na minha vida estou me controlando aqui para não ficar emocionada e o laudo foi negativo Lucas ela estava ótima tratada em perfeitas condições de trabalho sem nenhum nexo de causalidade eu fiquei com vontade de transformar a audiência em vistoria e chamar o perito ali no ato e eu converti claro que parei a audiência naquele momento e transformei a ata em ofício para o instituto de psiquiatria do hospital das clínicas para atendimento e dar todo o tratamento para a reclamante e claro sobre o estamento do feito o adiamento da audiência para melhores condições porque veja a minha análise dos processos que para os peritos ou para muitas pessoas o fato da pessoa estar medicada significa que ela está curada e que ela não tem não está doente eu acho que nós teremos que derrubar aí essa premissa o fato da pessoa estar tomando a medicação e ela está controlada isso não significa que ela não é doente significa que a medicação é eficiente isso não retira o nexo de causalidade do mesmo modo doutor Jorge Castelo que a gente quando invoca que uma pessoa que trabalha 18 horas de trabalho ela está vivendo uma vida de escravo que é um trabalho escravo nós não estamos falando da escravidão de alguém que está amarrado num grilhões a mesma coisa uma pessoa pode ter uma doença mental não significa que ela está rasgando dinheiro ou que ela está mendigando existem doenças de vários tipos nós precisamos derrubar essas ideias preconcebidas de que a pessoa que existem doenças psicológicas mentais e psiquiátricas como bem poderá falar os técnicos já falaram nesse evento que elas têm picos que elas têm surtos e uma série de condições então eu entendo que o papel da justiça do trabalho deve ser repensar essa situação e nós como magistrados não confiarmos apenas na perícia vamos examinar os demais elementos dos autos para verificar se não estamos satisfeitos vamos pedir uma segunda perícia para que nós possamos julgar avaliando aquela pessoa como um ser humano infelizmente não temos na justiça do trabalho um quadro próprio de funcionários públicos de médicos que pudessem avaliar essa questão ficamos dependendo de outros profissionais vislumbramos que às vezes Lucas faz uma perícia de doença psiquiátrica um profissional que nem é psiquiatra e isso compromete o resultado então a primeira questão que eu queria colocar isso é a dificuldade infelizmente de comprovação das doenças mentais dentro da justiça do trabalho por isso mesmo que o TST através da comissão de trabalho nós já estamos há anos já na comissão só trabalhando com esse tema de doenças mentais e assédio moral e a gente tem que olhar para nós mesmos o alto índice de funcionários de servidores públicos e de magistrados afastados por problemas mentais síndrome de pânico ansiedade depressão e outras tantas doenças que nesse momento agora indo direto ao meu tema em tempo de covid-19 se incrementam com certeza a questão do isolamento a questão do medo de perder o emprego ou aqueles que já tiveram realmente o emprego perdido a redução salarial a incerteza o medo de pegar a doença a incerteza do futuro a nossa vida das atividades dos trabalhadores nossa vida não podem ser os trabalhadores diretamente apenas os responsáveis por essa nossa vida doutora Patrícia está mutado doutora Patrícia agora sim agora sim a questão também desculpa aí que sem querer entrou uma uma voz aqui e também a questão de que tudo foi muito rápido né bolsinhas no meu caso por exemplo eu nem retornei ao meu gabinete mais né então nem sei então assim todas essas incertezas nesse cenário elas ficam destacadas né a preocupação hoje com os atos processuais telepresenciais através das plataformas a preocupação de todos com o uso das plataformas a dificuldade que muitos têm os advogados as partes com o uso da internet com o uso de todas essas questões telemáticas também é um incremento de doenças mentais muitos advogados partes eles se sentem frustrados se sentem obsoletos se sentem incompetentes porque às vezes não tem esse manejo nos métodos telemáticos eu por exemplo sou advogada fui advogada e sou juíza e quando iniciei a advocacia naquele momento em que a gente fazia as peças processuais em máquina elétrica né e então é um desafio assimilar todas essas situações que também são fatores que incrementam os transtornos mentais também temos doutor Bolsinhas como o senhor bem já tive a oportunidade de participar com o doutor Bolsinhas de dois eventos muito bem destaca toda essa normatividade das medidas provisórias e a própria MP artigo 29 da MP que felizmente o Supremo Tribunal Federal deu outro suspendeu a sua eficácia que entendia que a covid-19 não era considerada então uma doença profissional então felizmente que essa questão foi afastada pelo Supremo sem dúvida que a covid-19 a questão da responsabilidade do empregador ou não vai ser um fator que nós vamos decidir dentro dos processos trabalhistas mas nós não podemos dar um tratamento que não seja de proteção mais ampla ao trabalhador as vítimas das doenças mentais que tenham como causa direta ou indireta a covid-19 eu tenho certeza que nunca nós precisamos tanto do apoio psicológico do apoio psiquiátrico como nesse momento eu entendo que essa atuação conjunta eu não acredito em judiciário trabalhista só pensando em nós magistrados trabalhistas eu fui advogada e sou juiz a 25 anos tenho 200 anos de justiça do trabalho e eu sempre digo que eu sou juíza mas sempre procurei na minha carreira estar próxima dos advogados próxima de escutar os advogados atender os advogados e a importância né doutor Jorge dessa interação dessas comissões interinstitucionais se se os descumpridores das normas trabalhistas se os opressores dos trabalhadores dos incentivadores do assédio moral e causadores das doenças mentais se aos trabalhadores se eles se depararem com uma rede de proteção onde as instituições cada uma desempenha o seu papel e ninguém se preocupa em ser o protagonista mas sim soluções pragmáticas e rápidas e eficientes com certeza haverá uma um passo para trás um receio de continuar porque o fato de de a impunidade e o fato de pensar eu posso fazer o que eu quiser com os trabalhadores depois eles entram com a perícia eu já fiz um levantamento aqui cada dez processos trabalhistas nove dão improcedentes então economicamente não vale a pena é é bom continuar ameaçando de é fazendo cartazes é humilhando as pessoas ameaçando a demissão porque economicamente não há uma sanção adequada né eu sou absolutamente contra já falando nesse tema também finalizando aí minhas palavras a tarifação do dano moral onde o a base de cálculo é o salário da pessoa então a pessoa que ganha menos a moral dela né entre aspas teria um valor menor do que de um outro de um profissional que ganha mais então se dois trabalhadores na mesma situação de assédio é de 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 doença mental eles estariam recebendo uma indenização diferente né então é é importante nós repensarmos todos esses esses questionamentos é e pensarmos que com certeza e infelizmente a covid-19 trará um incremento nas doenças mentais que já vem acontecendo é tanto por parte dos trabalhadores os empresários também muitas muitos empresários tiveram que fechar seus seus negócios é empresários sérios que cujo coração fica cortado de demitir pessoas também serão vítimas dessa situação mas eu tenho certeza né sou uma pessoa religiosa tenho certeza em primeiro lugar que Deus nunca dá o desafio maior do que nós podemos suportar era um momento que isso já estava escrito na Bíblia é um momento que nós tínhamos que passar de aperfeiçoamento achei muito importante as palavras também do doutor Fábio Gaspar sobre essa questão de que nós necessitamos do outro de que nós necessitamos também da preocupação com a mulher advogada né nós mulheres que temos várias atividades é muito importante essa questão esse olhar humanista obrigada pela justiça do trabalho ter sobrevivido né eu que acompanho essa justiça do trabalho de incorporação de fusão de tantas tantas situações e percebermos que nós estudamos lutamos estamos juntos aí vendo que ninguém pode mais dizer que a justiça do trabalho não tem um papel fundamental em tudo isso em dizer quem está doente se deve se não deve receber indenização em interpretar essa legislação de emergência em aplicar esse direito processual do trabalho novo e emergencial e fortes e seguros de que através da união das instituições eu tenho certeza doutor Jorge que nós poderemos modificar essa situação eu gostaria de também destacar as palavras da doutora Débora Kestel que é a diretora do departamento de saúde mental da OMS que ela disse o seguinte o isolamento o medo a incerteza o caos econômico todos eles causam ou podem causar o sofrimento psicológico então toda essa situação que nós estamos vivendo pode causar ou já causaram esse sofrimento psicológico mas como muito bem disse o nosso doutor Fábio se nós tivermos um olhar para o nosso próximo já que nós não podemos mais abraçar as pessoas né doutor Fábio nem dar a mão nós teremos que abraçar as pessoas com nosso olhar com nosso coração e com as nossas palavras e é isso que eu espero de nós esse papel da justiça do trabalho agradeço a OAB agradeço doutor Bolsinhas agradeço a todos me sinto lisonjeada de ser professora da ESA da ASP da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e da OAB e por podermos juntos construir essa justiça do trabalho cada vez mais forte e que oxalá que esse tempo passe e que nos traga boas lembranças pelo menos aprender a participar de videoconferência de usar melhor os meios telemáticos a gente aprendeu doutor Fábio é isso que faz a justiça do trabalho do limão à limonada obrigada agradeço as palavras da doutora Patrícia sempre brilhante em suas ponderações e é de suma importância doutora Patrícia uma coisa que a senhora falou lá com relação a audiência trabalhista a senhora pôde sentir um fato inusitado e isso aconteceu com uma com uma outra juíza também colega amiga nossa e o processo estava praticamente improcedente tecnicamente né e e por um um lapso do advogado da empresa e era era um pleito ali de dano moral e já tinha tido perícia e por um lapso dele ele quis ouvir uma testemunha do banco e o ônus não era dele quando ele ouviu a testemunha do banco a testemunha também estava com vários problemas psiquiátricos então ela ela falou por ela e pelo reclamante aí nesse momento a juíza voltou atrás refletiu e viu que ali tinha uma pessoa doente e ela mandou fazer uma perícia com um médico psiquiatra e aí esse médico detectou que ele tinha todos os transtornos possíveis e imagináveis então ele tinha transtorno de adaptação ele não podia sequer voltar ao banco não podia nem ouvir o nome do banco então houve lá de fato o laudo o laudo veio positivo e aí houve uma condenação também e óbvio que foi algo que aconteceu assim de forma muito transitada nem todos os magistrados tem essa esse feeling né pra sentir esse tipo de coisa e me parece que talvez esses esses juízes os magistrados mais antigos eles certamente que inclusive aqueles que já advogaram eles sabem como que é a vida real de verdade então acaba tendo uma sensibilidade maior mas de toda sorte doutora Patrícia eu só gostaria de fazer uma pergunta pra senhora com relação a essa a essa questão da pandemia da covid né que é o nosso é o nosso ponto aqui se a justiça do trabalho principalmente no que tange a essas perícias até perícias mais eu não diria perícias mais sensatas mas eu diria perícias mais é é confiáveis né porque a gente sabe que existe um caos com relação às perícias e principalmente perícias porque envolvem aí a saúde mental do trabalhador depois dessa pandemia a justiça do trabalho a magistratura pelo que a senhora sente pelo que a senhora está sentindo aí porque todos nós estamos no mesmo barco né então não tem uma diferenciação trabalhador está no isolamento empresa não está enfim todos nós estamos nesse isolamento o mundo todo está nesse isolamento a senhora acha que isso vai mudar e existe alguma saída para que melhore pelo menos essas circunstâncias que envolvem aí a saúde mental e as perícias médicas que acontecem no X trabalho olha doutor Lucas eu penso o seguinte que essa eu tenho uma visão otimista sempre de tudo felizmente né também penso que o fato de nós termos ficado em casa isolados também fez todos pensarmos melhor a respeito do mundo e a respeito dos temas a respeito das doenças e assim as comissões do TST a comissão de trabalho seguro do TST e as comissões elas não param de trabalhar e de pensarmos em caminhos então um caminho talvez seja esse de como na justiça comum eles tem o IMES que nós tivéssemos profissionais próprios da justiça do trabalho para realizar essas perícias acredito como eu vi aqui no chat a ideia usarmos também os elementos dos documentos das provas feitas a nível administrativo nas perícias feitas pelo INSS que nós possamos fazer melhor esse intercâmbio de documentos e informações mas eu também não posso deixar de falar doutor Lucas como a gente vem insistindo nos cursos que as petições iniciais elas também tem que já na própria petição inicial requerer documentos que estão na guarda e poder da empresa tem que formular as pretensões adequadamente porque como a gente vê esse novo direito processual do trabalho que vem agora com uma influência mais forte do processo civil eu concordo com a doutora com a desembargadora Ivani que eu entendo que não volta atrás nesse sentido de que nós teremos um intercâmbio do processo civil com o processo trabalho maior do que antes e em muitos aspectos positivos né porque o código de processo civil é mais moderno em relação a CLT então requerer na petição inicial juntada da ficha médica do trabalhador é juntar documentos laudos feitos na perícia claro né se a perícia lá na acidentária no INSS foi favorável ao trabalhador é trazer mais elementos eu diria que hoje a petição inicial trabalhista de qualquer reclamatória na minha opinião tem que ser quase como uma petição de mandato de segurança ela tem que se bastar em si própria é como a gente tem dito uma valorização da prova documental muitas vezes na justiça do trabalho a gente tinha aquela sensação de jogar tudo para a audiência tudo para a audiência nesse momento a gente tem que valorizar a prova documental tanto reclamante quanto reclamado a réplica não é para apresentar palavras genéricas é para realmente impugnar os documentos né e eu vislumbro aí uma preocupação de todos nesse sentido do aprimoramento dos profissionais né de que nesse momento agora já se o CNJ já permitiu as perícias telepresenciais né para efeito de ações acidentárias que já tem sempre estão sendo feitas em contrapartida o Conselho Federal de Medicina diz que não aceita isso porque não é possível fazer uma perícia sem olhar para sem fisicamente ter contato com a com o trabalhador quanto a quanto a vítima né ou quanto o autor da ação então existe esse impasse entre entre os órgãos né mas veja a gente tem que aprimorar essa perícia de alguma maneira então nós estamos estudando isso nós eu vou levar essa proposta aqui como representante aqui de São Paulo também a comissão do TST no sentido de ideias para aprimorarmos a perícia aprimorarmos os profissionais ideias melhores as próprias escolas judiciais e OAB envidando esforços em cursos para aperfeiçoamento de nós dos profissionais envolvidos para que nós não tenhamos um resultado de uma perícia tão divorciado da realidade do paciente que se consiga derrubar essa premissa de que ele toma o remédio que ele não está surtando que ele está bem e que ele não está doente então eu acho que esse é o caminho aí doutor Lucas ótimo doutora Patrícia então mais uma vez agradeço por sua gentileza e também pelo brilhantismo da sua exposição infelizmente nós não temos muito tempo porque nós temos outros palestrantes outros painéis então fica aí o nosso agradecimento o nosso profundo agradecimento em nome da comissão direito de trabalho aqui da OAB de São Paulo e já passo a palavra então para suas considerações finais e passo a palavra também para o mestre de cerimônia na sequência ok eu gostaria de agradecer então mais uma vez a oportunidade dizer que nós da Justiça do Trabalho estamos de braços abertos para ouvir para ouvir os advogados aqui representados tanto pela OAB quanto a Associação dos Advogados Trabalhistas tenham defendido essa ação interinstitucional com o Ministério do Trabalho e que seguramente nós todos vamos repensar essas questões e vamos torcer para que essa situação passe mas que deixou marcas não só negativas mas positivas de superação e de otimismo é isso que eu desejo a todos agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e a todos aqui presentes e me coloco à disposição de todos para perguntas e para auxiliar no que for possível para engrandecer o papel da nossa Magistra do Trabalho muito obrigada agradecemos então a brilhante apresentação da doutora Patrícia a condução do doutor Lucas muito obrigado senhoras e senhores neste momento doutora Paula Fernandes secretária-geral adjunta da Caixa de Ciências Advogados de São Paulo devido a compromissos anteriormente sumidos deixa esse webinar transferindo à presidência do senhor presidente daquela entidade a doutora Thais Kouroski dando sequência agora senhoras e senhores segundo painel denominado segurança psicológica no ambiente de trabalho em tempos de covid-19 como presidente temos doutor Júlio Eduardo Mendes que é advogado facilitador em constelação familiar e direito sistêmico e membro da coordenadoria de direito individual do trabalho da UAB São Paulo como expositor doutor Flávio Costa psicólogo e mestre em psicologia social doutorando em psicologia organizacional pela Universidade Federal de Santa Catarina professor convidado dos programas de MBA em gestão estratégica de pessoas da fundação de direito vagas com a palavra então o senhor presidente Júlio Eduardo Mendes Boa noite cumprimento a todos na pessoa do doutor Jorge Pinheiro Castelo e também da doutora Adriana Calvo para que possamos aproveitar ao máximo o conhecimento que vai ser compartilhado pelo doutor Flávio Costa eu passo imediatamente a palavra a ele e aproveito para lhe dizer que é uma honra para nós recebê-lo aqui nessa oportunidade Ok Olá a todos boa noite eu primeiramente quero agradecer ao convite recebido para fazer parte de um evento que está sendo tão elogiado na figura da diretoria doutor Jorge principalmente a minha colega Adriana Calvo colega professora do MBA também comigo pela fundação Getúlio Vargas e de outras situações realmente é um prazer poder conversar sobre esse assunto que consideramos tão importante sou um psicólogo talvez de formação diferenciada aqui dos demais colegas que estão aqui presentes a gente vai aproveitar esse tema da melhor forma possível o tempo é curto o assunto é grande e absolutamente relevante de muito interesse antes de começar eu gostaria de pedir até por conta do nosso tempo curto que teremos para a exposição eu gostaria de não ser interrompido por perguntas peço que todos mantenham o seu microfone desligado para que a fala possa ser contínua ainda que você tenha alguma participação interessante criativa original que por favor não faça pergunta neste momento assim eu consigo concluir toda a minha explanação sem a participação de vocês posso contar com a contribuição de vocês eu creio que isso seja possível ok pessoal me perdoem por essa abertura um tanto quanto irônica mas é sobre isso que nós vamos falar que muito da segurança psicológica de respeito a essa falta de liberdade que as pessoas têm de se posicionarem diante de uma situação então se iniciamos uma reunião se iniciamos um trabalho não dando direito a voz para as pessoas elas se sentem mais ou menos nesse constrangimento que vocês devem ter vivenciado agora mas e se eu tiver uma ideia e se eu tiver uma dúvida e se eu quiser participar eu não vou poder não, não vai poder porque você não tem o direito de falar neste momento então nós vamos falar de várias coisas sobre o que a gente chama de segurança psicológica no trabalho mas a primeira delas é essa respeitar o direito às pessoas de terem voz de poderem participar é isso que dá a maior sensação de acolhimento que é o que nós precisamos fazer neste momento não só por conta do covid da pandemia mas nesse momento em que as pessoas vivenciam o trabalho com uma característica máxima talvez de existência social a gente costuma dizer que o trabalho e aqui eu tenho tantas pessoas ilustres que estudam sobre isso é uma verdadeira identidade social não é verdade pessoal se a gente olhar quando a gente é apresentado a alguém a gente fala almoçamos ontem com a magistrada Patrícia Toledo ali de São Paulo dois dias depois a pessoa fala como é o mesmo nome daquela magistrada como sou com a gente que é lá de São Paulo a gente lembra o que é a pessoa o que faz onde trabalha e não lembra o nome porque na verdade socialmente hoje o trabalho passou a ser não o nosso sobrenome o fulano que trabalha naquele branco ou que trabalha naquela indústria mas o trabalho passou a ser nossa maior identidade social e por isso que quando a gente está sem o trabalho e a crise tem provocado essa sensação muito grande as pessoas verdadeiramente perdem uma identidade com a qual ela se apresenta para a sociedade não quer demais lembrar um pedaço da letra do Gonzaguinha que dizia o homem se humilha se castram os seus sonhos seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho e sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se morre se mata eu acho que quando a gente fala de saúde mental no trabalho essa poesia nos faz refletir sobre que papel é esse que tem o trabalho na vida das pessoas no mundo de hoje agora há pouco na abertura o doutor Jorge Bolsinhas deixa eu procurá-lo aqui no meu vídeo o doutor Jorge Bolsinhas falava da primeira revolução industrial da segunda da terceira dos acidentes que aconteciam e eram acidentes físicos perdia-se a mão o braço a perna a vida às vezes e para problemas concretos geralmente temos soluções objetivas e também tangíveis ou seja o que surgiram por conta de tantos acidentes do trabalho naquelas épocas os equipamentos de proteção individual para dar conta dos problemas físicos que os trabalhadores viviam e ressaltava também doutor Bolsinhas que neste momento estamos vivendo aí um grande dano do trabalho que é um dano mental só que como vamos construir equipamentos de proteção individual para danos mentais algo que é tão subjetivo tão intangível esse talvez seja um desafio não apenas imposto pela pandemia atual mas principalmente pelos tempos modernos onde a comunicação a falta de empatia a falta de inteligência emocional das pessoas no ambiente de trabalho traz toda essa dificuldade de vivenciar o que nós estamos verdadeiramente presenciando e testemunhando em tempos atuais bom muitas ferramentas poderiam surgir muitas teorias já são apresentadas em relação ao como promover essa saúde mental e nunca é demais lembrar uma citação da Organização Mundial de Saúde que diz que a saúde não é a falta de doença mas um estado de um estado ótimo de uma capacidade física biológica e também mental então a saúde não é a ausência de afecções a saúde tem a ver com o bem-estar e esse bem-estar tem que estar nos ambientes que nós ocupamos e não custa lembrar que felizmente ou infelizmente no nosso país o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo é no ambiente de trabalho passamos ali mais tempo do que dormimos com certeza mais tempo do que estamos com os familiares então quando as pessoas falam pra mim às vezes e eu como psicólogo tento ouvir de forma muito empática a minha qualidade de vida é muito boa só estou muito ruim é com o meu trabalho eu me pergunto como que às vezes isso é possível porque se o nosso trabalho ocupa talvez dois terços da nossa vida acordada como uma pessoa tem uma qualidade de vida boa se ela não está bem numa relação com o seu trabalho esse é um questionamento que a gente tem que entender mas inúmeras ferramentas estratégias modelos de gestão são apresentados o que a gente vai falar hoje mais rapidamente sugiro que leiam a mais tem muito material e vídeo é sobre essa chamada saúde mental do trabalhador no que diz respeito à segurança psicológica eu acho que por décadas já falávamos da segurança no trabalho do ponto de vista físico como nós mostramos por exemplo a questão do uso de equipamentos de proteção individual agora a segurança psicológica tem a ver com esse estado de tranquilidade a palavra certa é acolhimento é a melhor palavra quando nós falamos de segurança psicológica quando você se sente verdadeiramente acolhido empaticamente aceito recebido neste seu ambiente de trabalho quem nos trouxe essa reflexão e os primeiros estudos foi a doutora Amy Edmondson ela é professora de Harvard começou com as primeiras publicações eu tive conhecimento desse material há cerca de dois três anos apenas e os materiais estão cada vez surgindo com mais quantidade e com melhor qualidade desses textos e ela fala muito disso não é a única a falar sobre isso mas ela fala muito dessa atenção que nós temos que ter até porque o ambiente de trabalho não pode ser visto apenas como um ambiente de execução o ambiente de trabalho é um ambiente de aprendizagem então aprendemos com a família aprendemos na escola aprendemos nas universidades e parece que esgotamos aí as nossas fontes de conhecimento não nós temos muito mais tempo trabalhando do que nos outros tempos estudando porque não transformar esse ambiente de trabalho também no ambiente de aprendizado mas para que haja aprendizado é necessário que as pessoas se sintam tranquilas se sintam confiantes e confiáveis pelos seus pares pelos seus colegas e eu acho que esse é o tema principal no que nós chamamos de psychological safety ou seja segurança psicológica no ambiente do trabalho em tempos de covid isso nos chama mais ainda a atenção porque as pessoas vão falar muito sobre um ambiente seguro mas muitas das vezes as questões vão estar relacionadas a higienização de superfícies a distanciamento a uma série de coisas mais uma vez relacionada ao aspecto biológico e não podemos deixar de lembrar que o ser humano é um fenômeno biopsicossocial doutora Patrícia justamente quando falava da necessidade de um psiquiatra da necessidade de um psicólogo e de um sociólogo dimensionou esses três níveis o psiquiatra numa dimensão biológica mais fortemente o psicólogo na dimensão psicológica e o sociólogo para entender as relações humanas então se somos um fenômeno biopsicossocial não podemos falar de segurança do trabalho apenas no que diz respeito a nossa saúde física do organismo nós temos que pensar que há uma completa indissociação de mente e corpo nesse lado nesse sentido então quando falamos de segurança psicológica estamos falando de algumas estratégias por exemplo vamos falar da necessidade de se criar uma cultura de acolhimento de que as pessoas se sintam confortáveis para por exemplo se posicionarem uma das formas por exemplo nós até fizemos uma brincadeira de abertura aqui é o direito a voz será que nas reuniões as pessoas são ouvidas elas podem participar elas conseguem ao dizer alguma coisa contarem com a empatia dos seus gestores de ter uma escuta ativa uma escuta acolhedora para o que as pessoas estão falando e eu vou ilustrar isso com uma situação que eu vivi em 1994 quando saíram as notas de real eu fui ao banco eu não lembro se já tinha caixa eletrônica ou não mas fui ao banco sacar o dinheiro e recebi uma nota de 50 reais novinha daquelas bem bom que acabaram de ser distribuída eu fiquei relativamente frustrado porque eu queria ver as notas novas eu queria conhecer a de 10 a de 5 a de 1 e me deram uma nota inteira rapidamente eu fui a um barzinho ou a padaria ao lado e comprei uma coisa bem barata deve ter sido um chiclete um palito de dente avulso porque eu queria troco bastante troco a atendente do caixa quando pegou a nota olhou assim contra a luz e eu confesso que eu nunca tinha visto esse ato em 1994 no Brasil sabemos que temos nota falsa mas não é como em outros países se você entrega uma nota de 100 dólares nos Estados Unidos ela faz um risco de caneta passa numa máquina olha contra a luz porque a frequência de notas falsas é muito grande no Brasil nem tanto já vimos já recebi mas nem tanto mas enfim ela levantou essa nota e eu surpreso com aquele ato perguntei por que você fez isso? porque eu realmente não entendi o comportamento e ela falou não, o gerente mandou agora com as notas novas nós vamos ter que olhar assim para ver se a nota é falsa porque se a nota for falsa a gente que vai ter que pagar o prejuízo aí eu falei poxa, mas esse conhecimento me interessa também aí eu peguei a nota de volta e falei e como é que como é que você vê se a nota é falsa ou não? ela falou isso eu não sei não senhor ou seja ela estava cumprindo um ritual protocolar de levantar uma nota provavelmente olhando para a câmera para dizer para o gerente eu olhei mas não sabia o que estava procurando eu consigo visualizar claramente essa situação de treinamento algum gerente deve ter dito para ela quando chegar uma nota nova tem que olhar para ver se é falsa se não olhar você que vai pagar o prejuízo da nota ok? ela deve ter dito ok sem falar mais nada ou seja essa pessoa não se sentiu à vontade com segurança para dizer eu não sei como ver uma nota falsa eu não sei identificar a legitimidade de uma nota eu gostaria de maiores instruções quanto a isso existem alguns medos que a gente vivencia no ambiente de trabalho tá principalmente essa questão de ser recriminado não ser reconhecido e tudo isso a doutora Amy Edmondson ela destaca que existem quatro coisas que nos deixam muito tensos no ambiente de trabalho uma delas é o medo de parecer ignorante e ela também sugere estratégias simples para gerenciar essas coisas como não parecer ignorante no sentido de ser burro de não compreender os fatos de conhecimentos mesmo como não parecer o ignorante é simples não faça perguntas porque existe uma máxima que diz às vezes brincando às vezes é melhor deixar o seu chefe pensando que você é burro do que você fazer uma pergunta e deixar ele com certeza da sua burrice então com medo de ser reconhecido como uma pessoa ignorante as pessoas não fazem perguntas e continuam ignorantes naquele assunto isso é um problema outro medo muito grande que nós temos no ambiente de trabalho é o de sermos percebidos como incompetentes e o que podemos fazer para gerir esse medo simplesmente não expor as suas fraquezas não falar dos seus erros onde você errou onde você falhou e isso é um grande problema as pessoas não fazem isso porque não se sentem seguras outro aspecto que ela coloca o terceiro da lista de quatro é o medo de parecer invasivo a tradução seria melhor essa no inglês seria intrusivo alguma coisa assim e as pessoas tem medo de parecer muito invasivo é fácil administrar esse medo apenas não dê ideias não dê sugestões não fale sobre coisas que você acha que podem não lhe dizer respeito um quarto e último medo é o medo de parecer negativo a forma de se gerenciar isso geralmente equivocadamente mas geralmente acontece é fazer com que você não critique o modelo atual o status quo não faça considerações a respeito do que é vigente no momento para que ninguém diga que como você é negativo você está sempre criticando você está falando que isso aqui está errado então vejam essas situações caracterizam claramente esse momento que a gente hoje destaca da sociedade das empresas e de todos os contextos nos quais nos relacionamos sobre a importância da tal segurança psicológica então uma pessoa que chega no ambiente de trabalho e ele não consegue dizer por exemplo que está doente ou que não conhece aquele procedimento ou que tem dúvidas às vezes vamos a fatos mais simples no ambiente de trabalho algumas pessoas e eu já vivi isso como psicólogo e como gestor de equipes pessoas que falam no meu trabalho eu não posso dizer qual é o meu time de futebol porque o meu diretor pode até me demitir olha a falta de liberdade que chega no ambiente de trabalho de uma pessoa não poder dizer para qual time que ele torce qual a religião que ele professa qual a sua orientação sexual em São Paulo tive relatos dentro de uma empresa de funcionários que disseram eu não posso dizer o bairro que eu moro porque senão a empresa pode preconceituosamente generalizadamente ter um olhar negativo sobre a minha índole por conta de morar em tal comunidade então a pessoa não ter a liberdade de dizer onde mora por exemplo tudo isso tem a ver com essa tal segurança psicológica se você na verdade não pode confessar suas fraquezas suas fragilidades suas dúvidas seus valores o que você pensa se você discorda se você concorda com determinada um determinado posicionamento político que está acontecendo no país então o ambiente de trabalho quanto mais aberto quanto mais empático deixa as pessoas mais tranquilas e tranquilidades ter emoções positivas no ambiente de trabalho gera mais criatividade gente gera mais resultado agora qual é a política de gestão de pessoas da sua instituição você tem políticas para adultos porque se na sua empresa as políticas de controle são típicas políticas infantis não espero que as pessoas estejam comportamentos adultos porque eles são tratados como crianças com controle rigoroso sobre tudo que eles têm que fazer será que vocês por exemplo tem rituais de participação com a sua equipe rituais de comemoração ou seja sexta-feira o happy hour é por minha conta porque atingimos aqui um resultado espetacular na nossa na nossa nosso desempenho então vamos fazer rituais de comemoração quando atingimos determinadas metas fazer com que as pessoas verdadeiramente se sintam bem nesse espaço e quando eu falo nessa gestão de saúde psicológica de segurança psicológica no ambiente do trabalho gente nem todas as pessoas podem estar vivendo a realidade dos exemplos que eu estou dando talvez não trabalhe numa empresa numa indústria numa loja de comércio mas se nós pensarmos que como gestores nós somos líderes em diversos contextos você pode extrapolar esse conceito de segurança psicológica por exemplo para a sua equipe que trabalha no seu escritório de advocacia você não está numa indústria mas você tem uma equipe que trabalha com você e de que maneira você abre espaço para as pessoas se posicionarem e falarem aquilo que pensam sem o receio de serem constrangidas perseguidas numa política de punição para quem discorda por exemplo de um superior de um supervisor agora se você não está pensando no ambiente de trabalho ou porque não está nesse momento no trabalho porque era um advogado de uma empresa e enfim está como autônomo vamos levar isso para o contexto familiar no ambiente de familiar seus filhos seu cônjuge se sentem à vontade de colocarem o que pensam ou eles se sentem calados por isso devem ficar calados por conta dessa situação então de uma forma muito geral eu acho que quando a gente fala em ambiente seguro psicologicamente tem a ver a palavra segurança nos remete à tranquilidade então eu me sinto tranquilo psicologicamente para me posicionar nesse ambiente do qual eu faço parte a maior parte do meu dia a maior parte do meu dia útil tira o tempo que estamos dormindo oito horas para os que têm sorte cinco, seis, sete para quem anda trabalhando muito mesmo em casa ou não mas 80% talvez do seu dia acordado está relacionado ao ambiente de trabalho no momento atual em tempo de covid em que nosso trabalho invadiu a nossa casa esse ambiente esse espaço ou é um espaço de acolhimento para os pensamentos para as dúvidas para as discussões para as solicitações para os pedidos de ajuda humildade em relação a isso então é sobre tudo isso que a gente tem que ver nós estamos literalmente vivendo hoje por conta da pandemia uma urgência maior do que há muito tempo nós já falávamos eu trabalho com programas de desenvolvimento de liderança e há pelo menos 20 anos eu falo sobre empatia escuta transparência comunicação assertiva uma pessoa que tem receio no seu ambiente de trabalho ela não expõe uma ideia ela não fala da sua não mostra a sua criatividade ela sequer se sente à vontade para dar um feedback seja para uma pessoa que está acima ou abaixo dela numa escala hierárquica se houver então a gente não tem troca não há produtividade não há ganho então quando estamos também nesse ambiente de hoje em que as relações estão modificadas a qualidade das relações interpessoais estão absolutamente desafiadoras porque vamos considerar que nossas relações a nossa magistrada a Patrícia falava sobre isso na qualidade das relações da interação com as novas tecnologias que não são tão novas assim a plataforma dessa como o Zoom já existe há alguns anos apenas nós fomos forçados agora a ter que usá-la diariamente algumas vezes estamos nos vendo nesse espelho como foi colocado acho que eu nunca me vi tanto como eu me vejo atualmente porque todas as vezes eu estou olhando para ali e quando a gente olha para essa cama a gente aproveita para corrigir às vezes o cabelo então a gente está literalmente exposto a um mundo excessivamente narcísico a Covid nos mostrou esse mundo em que a gente se percebe só que as relações estão mais difíceis porque em muitos ambientes estamos com máscara então não podemos ver o sorriso e muitas das nossas emoções são manifestadas com a boca será que a gente consegue decifrar apenas pelos olhos se as pessoas estão tristes frustradas motivadas ansiosas apreensivas enfim temos um desafio ainda maior de nos relacionarmos sem muitas informações não verbais que o rosto transparece sempre dissemos que os olhos são as janelas da alma está na hora da gente tentar provar se isso é verdade temos que entender tudo pelos olhos apenas então se não temos essa habilidade toda de interagir com tão poucas informações faciais talvez a melhor maneira seja ouvir as pessoas e as pessoas só vão falar se elas se sentirem verdadeiramente confortáveis para isso é sobre isso que não só a Amy Edmondson mas se a gente olhar uma autora que eu tenho gostado muito que virou best-seller no momento está aqui Brenna Brown falando sobre a coragem de ser imperfeito ela tem vários livros interessantes a coragem de ser imperfeito há que se ter muita coragem em alguns ambientes para você dizer eu não sei fazer isso eu preciso de ajuda para concluir esse processo para escrever essa petição porque estou com dificuldades sem medo de ser retalhado de ser enfim virar uma chacota e nunca é demais lembrar que a falta de segurança psicológica gera um tal nível de sofrimento mental que se ele for sistematicamente repetido aí já vamos cair num outro assunto que vocês conhecem tão bem e já tão bem escrito no direito que é a questão do assédio moral então não ter direito a voz recorrentemente sistematicamente vamos passar de não um simples desconforto mental de não um inconveniente psicológico mas para algo que já é absolutamente tipificado no direito como passível de grandes punições eu acho que estamos encerrando aqui o meu prazo o meu tempo mas eu gostaria de parabenizar um aspecto muito importante que eu vejo nesse movimento que está acontecendo aqui agora com essas reuniões promovido pela OAB em São Paulo e a Comissão do Direito do Trabalho que é fazer com que o direito e eu falo isso pelas inúmeras conversas que eu tenho com o meu pai que é um magistrado aposentado agora mas eu falava muito isso está na hora da justiça assumir o seu papel na sociedade que não seja meramente reparadora dos problemas já ocorridos temos que ter uma justiça preventiva do que se faz falamos em uma medicina que tratava dos sintomas agora de uma medicina preventiva de bombeiros que corriam para apagar incêndio para bombeiros que vão à escola explicar como não provocar incêndio tantas categorias atuando de forma tão preventiva na sociedade hoje e talvez toda essa demanda judicial que existe essa industrialização do direito que a gente percebe muitas vezes possa estar relacionado à falta de uma iniciativa como essa que a UAB de São Paulo está promovendo uma discussão que transforme a justiça num órgão preventivo e não um órgão reparador dos danos que é sempre muito pior tentar fazer isso depois não é verdade? gostaria de deixar essa reflexão para vocês e fico aberto obviamente para poder acolher as dúvidas se houver um espaço e as pessoas puderem falar muito obrigado mais uma vez agradeço a oportunidade de trazer essas reflexões para vocês doutor Flávio eu agradeço pela brilhante exposição que certamente nos proporcionou um rico aprendizado e parabenizo também pela reflexão as várias reflexões que o senhor nos proporcionou dentre elas sobre os cuidados psicológicos para receber os trabalhadores após a pandemia que não basta o álcool gel que possamos então compartilhar internalizar os ensinamentos compartilhados pelo senhor nessa noite sobre a política de gestão na empresa e especialmente a importância de se adotar a cultura do acolhimento e que essa cultura do acolhimento seja colocada em prática não apenas dentro da empresa mas que possamos adotá-las também adotar essa política também dentro dos nossos lares agradeço a sua participação nos sentimos muito honrados com todos os ensinamentos compartilhados nessa noite muito obrigado e a partir desse momento eu devolvo a palavra ao mestre de cerimônia muito obrigado doutor Júlio muito obrigado doutor Flávio registramos também doutor Fábio Gaspar presidente do sindicato dos advogados do estado de São Paulo devido a compromissos anteriormente sumidos deixou essa webinar passaremos agora ao momento depoimento que será apresentado pela doutora Noêmia Garcia Porto presidente da associação nacional dos magistrados da justiça do trabalho e juíza do trabalho da décima região Bom, uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando doutor Júlio Eduardo doutor Jorge Pinheiro Castelo doutora Adriana Calvo doutora Luciana são os que eu estou enxergando aqui na minha tela e eu gostaria de cumprimentando os colegas e nobres advogados cumprimentar a todos aqueles que acompanham esse brilhante evento doutor Flávio excelente a sua exposição inspiradora e eu diria é aquela que nos faz refletir muito sobre a nossa situação também do presente em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar a iniciativa da comissão de direito do trabalho da UAB em promover uma semana de prevenção da saúde mental em tempos da covid-19 eu dizia antes dessa webinar começar que esse é um tema não só instigante como difícil e exatamente por isso extremamente necessário a associação nacional dos magistrados da justiça do trabalho a ANAMATRA é uma entidade que representa atualmente quase 4 mil magistrados e magistradas do trabalho espalhados em todo o Brasil em todas as regiões e tem participado a ANAMATRA nessa condição de fóruns de eventos de instâncias em que a importante questão da preservação do meio ambiente do trabalho é colocado e é um âmbito refletido todas as oportunidades que temos a ANAMATRA participa desses fóruns a ANAMATRA nessas oportunidades defende que o direito à saúde na sua perspectiva integral é um direito fundamental que deve compromissar todos os poderes constituídos mas também a sociedade civil organizada e aqui a ordem dos advogados tem um papel importantíssimo a saúde mental que é o tema que nós estamos trabalhando e em específico a saúde mental é essencial para a preservação da integridade das pessoas mas não só para isso também para o próprio avanço da produtividade seja no setor privado seja no serviço público há uma relação evidente entre o sofrimento mental no trabalho e o desenvolvimento de uma lógica do setor privado e também do serviço público baseada na recompensa no aplauso ou então na punição quando se trata de uma análise de números a ideia de uma produtividade numérica individualizada veio do setor privado e alcançou por diversas razões inclusive o setor público brasileiro transtornos mentais e comportamentais eles têm sido na atualidade responsáveis por afastar as pessoas do trabalho por diminuir índices de produtividade notadamente a produtividade qualitativa já que a produtividade não pode ser vista apenas na perspectiva numérica abalar o convívio familiar impactando as nossas famílias e por atingir o equilíbrio do meio ambiente laboral nesse sentido a Anamatra historicamente tem atuado no âmbito por exemplo do Conselho Nacional de Justiça do CNJ e isso ocorre porque nós magistrados do trabalho reconhecemos a importância de uma prestação jurisdicional que se faça ao mesmo tempo celere mas também uma prestação jurisdicional justa na perspectiva qualitativa certamente como nós temos tentado defender no decorrer dos anos a justiça ela não consegue ser medida em números e tal debate significa a defesa da Anamatra de que as metas para o poder judiciário precisam considerar a preservação do meio ambiente laboral isto é o desenvolvimento de uma política macro de uma política estrutural de uma verdadeira ecologia do trabalho para magistrados magistradas servidores servidoras em documento aliás que nós enviamos ao conselho em julho de 2019 antes mesmo dessa eu diria a sobrecarga que a pandemia tem representado para todos nós a Anamatra procurou jogar luzes nesse debate é importante que ao aspecto formal dos números uma justiça que tarda é uma injustiça e isso nós sabemos que é verdadeiro mas ao lado desse aspecto formal é necessário que seja desenvolvida uma discussão sobre a qualidade do que se produz no judiciário e como se produz em termos de justiça essa não é uma discussão que interessa apenas a condição de trabalho da magistratura especialmente a magistratura de primeiro grau que em geral tem muito mais dificuldades em termos de estrutura mas sim é um debate para toda comunidade jurídica porque afinal o que se está discutindo como pano de fundo é o modo como são desenvolvidas as atividades judiciais no Brasil se a usar atropelos se na correria se de qualquer forma se mesmo com pessoas doentes ou um sistema de justiça que também internamente se preocupa com as pessoas que dão justiça que comandam o sistema do direito em outras palavras o que se pretende discutir é o modo eventualmente errante de como se produz a justiça no Brasil hoje e faz parte do debate da atuação da Namatra também a tentativa no âmbito do conselho superior da justiça do trabalho o CSJT para que haja em âmbito interno da justiça do trabalho o desenvolvimento de uma política pública judiciária voltada à preservação da saúde e vejam o CSJT é um conselho pioneiro que tem um belíssimo trabalho desenvolvido no que diz respeito ao programa trabalho seguro pensando a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil todo em alguma medida esse acúmulo de debate essa reflexão sobre o trabalho seguro precisa se voltar e se tornar realidade interna dentro do poder judiciário a Namatra também promoveu e divulgou pesquisa para traçar o perfil da saúde ocupacional dos magistrados e das magistradas e o que que foi detectado dentre muitos aspectos mas foi detectada antes mesmo da pandemia a sobrecarga de trabalho a questão do sofrimento mental são fatores importantes que precisam ser considerados o elemento humano da magistratura espera que esse debate como certamente deve ocorrer com os atores jurídicos importantes como é o caso dos advogados e das advogadas não se perca como se fosse um debate menor e é engraçado como o sofrimento mental ou os desvios comportamentais eles não aparecem como feridas na pele como eles não aparecem exatamente como feridas na pele as pessoas simplesmente vão seguindo elas vão trabalhando elas vão conduzindo elas vão comparecendo a despeito da doença ou do sofrimento que carregam e que demoram muito para assumir o seu limite mental intelectual e emocional e de quem nós estamos falando aqui nesse depoimento nós estamos falando de uma magistratura que também adoece uma magistratura que adoece e que tem dificuldades para reconhecer que está adoecendo e mesmo assim está dentro de um sistema para um trabalho que é fundamental para a democracia que é prestar a justiça que é prestar jurisdição todas essas iniciativas que eu listei no CNJ no CSJT no levantamento sobre índice de adoecimento o que que se procura aqui procura designar uma coerência na compreensão interna e externa do problema por parte da NAMATRA porque talvez nós possamos dizer que os magistrados do trabalho os procuradores do trabalho os advogados trabalhistas os auditores fiscais seriam no nosso segmento os profissionais que acumularam bastante expertise sobre adoecimento laboral sobre sofrimento mental sobre como o meio ambiente do trabalho impacta a vida das pessoas agora o que que é importante traduzir esse nosso acúmulo de debate para uma reflexão interna sobre esses mesmos atores e sobre o seu próprio adoecimento e aí de fato falando da categoria que eu represento os magistrados e as magistradas do trabalho lidam cotidianamente com casos e eu posso atestar casos cada vez mais numerosos na justiça de sofrimento mental dos trabalhadores e das trabalhadoras que vem portanto demandar por reparações e é conhecido do nosso campo do campo especializado trabalhista e portanto da própria advocacia especializada as características ambientais que podem conduzir potencializar o sofrimento e o adoecimento esse conhecimento que eu vou chamar de um conhecimento externo também precisa se traduzir numa compreensão interna sobre aquilo que ocorre dentro do sistema de justiça e como isso pode afetar a qualidade da produção e mesmo a quantidade do trabalho produzido de magistrados magistradas servidores e servidoras e por que não dizer advogados e advogadas o fato é que a Anamatra tem defendido que é necessário rever e repensar a política de metas de produtividade que esteja baseada apenas na lógica numérica e para falar do momento atual em momentos de insegurança social de insegurança sanitária de insegurança também política que geram um sentimento geral de instabilidade tanto na iniciativa privada quanto no setor público é imprescindível uma postura de preocupação com o desenvolvimento de mecanismos que possam gerar tranquilidade estabilidade a fim de que trabalhadores e servidores possam continuar suas atividades de maneira incentivada e sem perder o sentimento de pertencimento a inegável imersão de todos nós e eu nos vejo aqui nessa webinar e percebo isso a inegável imersão de todos nós na percepção que está a flor da pele da vivência em tempos marcados pela instabilidade pela imprevisibilidade pode ser fator em si mesmo decisivo para dificultar o rendimento no trabalho quando avaliado exclusivamente numa perspectiva numérica além disso há um impacto evidente na transição que está sendo feita às pressas e de forma intensiva para a preponderância do trabalho à distância embora considerando pelo menos no caso da Namatra da Justiça do Trabalho dos advogados trabalhistas que a gente já experimentava uma afinidade com os recursos próprios a virtualização do processo já estávamos acostumados com PJE a grande verdade é que o impacto disso do próprio processo judicial eletrônico na vida das pessoas ainda era um campo aberto de investigação antes mesmo que pudéssemos avaliar eventuais consequências do excesso de conexão do excesso de informação e o excesso de trabalho na vida dos magistrados de magistrados sobreveio isso que eu estou chamando de uma aceleração dessa experiência com o trabalho quase todo ele realizado de forma remota confundindo-se efetivamente o espaço da casa com o espaço do trabalho uma invasão que produz armadilhas mentais e armadilhas emocionais certamente esta fala também se conecta com a vivência de outros atores do sistema de justiça que estão experimentando o mesmo os relatos reiterados da dificuldade com o sono a ideia de que reuniões virtuais ou audiências virtuais cansam muito mais uma dificuldade de falar de pertencimento e uma desconexão com o humano da vida a tecnologia por melhor que seja ela não promove de maneira plena essa conexão ainda sobre a atuação da Anamatra eu queria tratar de um assunto que eu considero importante a Anamatra tem uma comissão permanente chamada comissão Anamatra mulheres que tem promovido um debate sobre a sobrecarga que vem sendo vivenciada e experimentada pelas mulheres sejam as trabalhadoras sejam as servidoras e mesmo as magistradas num debate com a presença da advocacia trabalhista do Ministério Público do Trabalho e da magistratura numa webinar que foi promovida pela comissão o tema da injusta divisão sexual das tarefas domésticas ganhou visibilidade em tempos de pandemia é importante que se diga que antes mesmo da pandemia já tínhamos uma divisão sexual profundamente desigual das tarefas domésticas e dos trabalhos de cuidados com crianças com idosos e com enfermos a divisão injusta ela foi potencializada na pandemia com aulas e creches suspensas e a ajuda de trabalhadoras domésticas eventualmente também suspensa o debate franco aberto e público sobre o recorte de gênero ele pode contribuir para a tomada de uma posição nos arranjos nas empresas e nos setores públicos que passe a considerar as específicas condições e necessidades dos grupos e suas singularidades a Anamatra tem ainda procurado contribuir com o debate em publicações diversas nos veículos de comunicação eu acho que a gente não pode ignorar que antes mesmo da crise sanitária a saúde mental já trazia um elevado impacto econômico e temos denunciado isso sempre que podemos transtornos mentais correspondem ao terceiro motivo mais comum de afastamento do trabalho no Brasil segundo os dados de 2019 que foram divulgados pela previdência social e do total de pedidos de auxílio doença que foram concedidos em 2019 9,6% tinham como causa transtornos mentais ou comportamentais um percentual que supera os afastamentos decorrentes de tumores e de problemas no aparelho digestivo portanto a visibilidade ao tema no debate público tem sido uma tarefa que nós procuramos cumprir é importante falar para discutir falar para refletir e falar para tratar dessa que não é uma pandemia mas é uma epidemia é a epidemia dos transtornos mentais e que pode estar potencializado por uma pandemia a da covid-19 o desafio claro não é apenas no âmbito interno ou seja das instituições ou do Brasil na verdade a discussão também se conecta com a agenda internacional por isso que a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo e nos países subdesenvolvidos entre 76 e 85% dos pacientes não recebem tratamento o que significa talvez inclusive dentre nós que estamos participando dessa webinar podemos ter entre nós várias pessoas que tem as características relacionadas à depressão e não estão recebendo tratamento e continuam trabalhando mesmo assim a despeito do sofrimento eu acrescentaria que não recebem tratamento e permanecem trabalhando até o limite das suas forças porque de alguma maneira essa política do superar-se do se auto-explorar é uma ideia que ganhou o senso comum no Brasil estar doente é quase uma derrota e a ideia de derrota não nos cabe bem ainda mais no tipo de profissão que todos nós exercemos então tanto nos países ricos isso é importante que se diga como nos países pobres a depressão é mais comum ainda entre as mulheres enfim a OMS estima que até 2030 portanto daqui uma década a depressão vai se tornar a doença mais comum no mundo e a que mais vai gerar custos econômicos e sociais para os governos tanto em relação a gastos com tratamentos quanto em perdas da produção e é lógico quando a gente fala em perdas aqui aquilo que não se consegue contabilizar as perdas em relação às famílias às pessoas que mais nos importam aos afetos aos que nos rodeiam porque essas perdas não conseguem ser contabilizadas em dados nem da OMS a doença ela pode prejudicar o desempenho profissional por provocar sintomas físicos como falta de atenção perda de memória dificuldade de planejamento dificuldade de tomada de decisões enfim meus amigos minhas amigas os caros ouvintes dessa webinar eu acredito que é preciso repensar um mundo construído a partir da lógica de resultados numéricos competitividade individual nenhum sentimento de pertencimento de segurança ou estabilidade ele está completamente desconectado das demandas do presente isso na perspectiva do que se tem chamado de um desenvolvimento sustentável enquanto pauta que deve ser construída tanto no campo da iniciativa privada quanto no setor público com essas palavras com essas provocações com esse depoimento eu renovo a importância da iniciativa desse evento e eu reafirmo o compromisso da Anamatra com uma perspectiva integral e integrativa da saúde como um verdadeiro direito de cidadania muito obrigada a todos e a todas muito obrigado doutora Noêmia um depoimento emocionante muito obrigado passaremos agora então as práticas de ginástica laboral que serão apresentadas pela professora Renata Maia professora de educação física e pós-graduada em ginástica corretiva postural pela FMU professor está sem som está sem som vou tentar o seu equipamento professora ainda não professora na sua fotinho tem um microfone que é só clicar em cima que aí ativa o som professora ainda não quem estiver como anfitrião ou com anfitrião pode habilitar o som dela também o próprio anfitrião da reunião se alguém da UAB puder então habilitar porque eu estou vendo que está desabilitado o som dela minutinho Renata a gente vai habilitar para você tá bom Adriana parece que o som dela não está funcionando não sei olha aqui na fotinha dela para mim o som dela está desabilitado está vermelhinho cortado mas mesmo na hora que o Denis desabilitou ela desabilitou presta atenção que ela fala e não sai a voz tenta de novo agora desabilitou vamos agora não ainda não a gente não te ouve se ela sair e entrar novamente tentando habilitar o microfone e o vídeo então enquanto a professora Renata resolve esse problema técnico do som se alguém quiser aqui no chat fazer alguma pergunta para alguns dos palestrantes a gente aproveita esses cinco minutinhos para pelo menos duas perguntas se vocês escreverem aqui no chat eu leio a pergunta e a gente deixa o palestrante poder responder alguém gostaria de fazer alguma pergunta vocês sabem como fazer a pergunta no chat é só clicar lá no chat e fazer a pergunta deixa eu ver deixa eu ver se no youtube alguém também tem alguma pergunta quem quiser escrever também pelo youtube então vou só ler alguns comentários aqui por exemplo no youtube o ilha nosso querido amigo o ilha o ilha elogiou o doutor Flávio e o doutor Flávio nos assustou no início como que nos acordando para a realidade do terror psíquico muito bem o ilha e outro comentário para a juíza noêmia uma magistratura que também adoece forte e real menção de sua excelência parabenizando pelo comentário conseguimos Renata estão ouvindo então agora a palavra é sua perfeitamente deu um problema minha técnica aqui mas eu consegui resolver primeiramente boa noite eu quero cumprimentar a todos os senhores advogados doutores por estar participando nesse seminário nesse tempo de pandemia da covid trabalhando essa parte da saúde mental queria falar um pouquinho da ginástica laboral não sei quem conhece ou já fez ou tem alguma habilidade na área da ginástica a ginástica laboral ela é uma ginástica que ela atua no âmbito do trabalho ela é desenvolvida justamente para a musculatura que está sendo solicitada no momento do dia a dia do trabalho ao longo do dia a experiência que eu tenho é 16 anos nessa área tanto na parte de empresas a parte administrativa e operacional e alguns escritórios também a gente tem desenvolvido o trabalho com a ginástica laboral a ginástica laboral ela consiste em três princípios que seria uma ginástica compensatória uma ginástica preparatória e uma ginástica de relaxamento sendo que o objetivo principal da ginástica laboral é a prevenção das lesões ocupacionais né muito difundida aí na região na parte do trabalho né que as pessoas acabam desenvolvendo algumas lesões por esforços repetitivos por justamente estar fazendo sempre aquele mesmo trabalho acaba lesionando alguma musculatura ou por distúrbios osteomusculares relacionados também ao trabalho então pra gente começar a falar da ginástica aqui eu vou falar um pouquinho da ginástica compensatória que seria uma ginástica compensatória dentro de uma empresa o dia a dia as pessoas estão ali trabalhando o profissional de educação física vai entrar abordar os colaboradores no dia de trabalho e ali promover e aplicar a ginástica laboral seria relacionado principalmente a musculatura que está sendo solicitada naquele ambiente de trabalho se for uma parte administrativa a gente vai trabalhar muito a região cervical da coluna a região dos ombros a região da coluna torácica a região da coluna lombar por estar muito tempo sentado então essa ginástica compensatória ela age principalmente diante disso temos também a ginástica preparatória o que seria uma ginástica preparatória a que vai preparar é logo no início da jornada de trabalho então vai preparar o colaborador pra entrar no seu posto de trabalho e desenvolver o seu trabalho ao longo do dia também voltado específico pra musculatura que está sendo solicitada no seu dia a dia e temos também a ginástica de relaxamento é uma ginástica que promove o relaxamento na parte logo quando a gente termina o expediente também prevenindo as lesões ocupacionais eu percebi aqui um tempo que a gente está um tempo sentado aqui já praticamente quase duas horas acredito que há muita compressão tanto na região da coluna lombar por estar muito tempo sentado sabendo que quando a gente está sentado o nosso peso é muito maior do que a gente estivesse em pé então a sobrecarga cai toda em cima da região do quadril da região lombar da coluna e aí a gente precisa estar movimentando isso falando também na região da musculatura das pernas também que vai comprimindo ali vasos vai comprimindo a região poplitea que é a musculatura que fica atrás do joelho muitas vezes em home office a gente fica muito tempo sentado principalmente vocês aí que eu acho que a demanda de trabalho é bastante grande principalmente essa pessoa que está na parte administrativa do trabalho e a compressão nessa musculatura tanto da região da coluna lombar quanto da região das pernas devido a isso a gente tem uma movimentação trabalho com a parte da ginástica laboral também hoje atualmente pela pandemia a gente está trabalhando pelo zoom alguns clientes outros a gente consegue gravar vídeos e enviar mas muitos também pedem a ginástica online e eu queria trabalhar com vocês mediante todo esse trabalho toda essa exposição desse seminário que foi muito gratificante para mim o doutor Flávio falando os advogados doutores advogados ministrando também falando um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo eu queria convidar todos para a gente fazer uma ginástica laboral tá tudo bem? todo mundo tá? o que a gente vai fazer? vamos deixar a nossa coluna bem retinha vamos fazer mesmo sentado a gente vai deixar ela retinha só que a gente vai sentar um pouquinho à frente da cadeira sem deixar a nossa coluna encostar lá no encosto a gente vai deixar os nossos pés no chão se for possível e a gente vai trabalhar primeiro a respiração vamos trabalhar a respiração diafragmática é uma respiração muito usada na modalidade do yoga no pilates ou mesmo nos exercícios de musculação a respiração é muito utilizada então a gente vai começar trabalhando a respiração vai inspirar pelo nariz inflando a musculatura do abdômen e da região torácica da coluna deixa o ar entrar pelo abdômen expandir esse abdômen vamos segurar em dois tempos e depois a gente vai soltar esse ar pela boca devagar vamos lá então todo mundo sentado confortavelmente procura sentado com os isquios que são os ossinhos que a gente tem na região do glúteo né porque muitas vezes sentado a gente senta em cima da coluna não a gente tem que sentar em cima dos nossos ossos tá então vamos lá vai inspirar vamos segurar dois tempos um dois e vamos soltar esse ar pela boca essa respiração muitas vezes na parte do yoga leva a meditação é uma é uma respiração que previne também a causa da ansiedade hoje muito difundida por conta da pandemia de a gente estar em casa por N situações vamos realizar só mais uma vez inspira infla todo o abdômen e solta o ar devagarzinho pela boca perfeito a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar toda essa região cervical da coluna a gente vai deixar os ombros relaxados sem contrair procura deixar eles relaxados precisa ter um espaço entre a orelha e a região dos ombros tá sem fazer essa elevação de escápulas e a gente vai movimentar a cabeça lentamente de um lado para o outro mais uma vez aí perfeito a gente vai tá movimentando olhando para cima e volta vamos trabalhar junto a respiração inspira e volta por ficar muito tempo sentado e ultimamente muito tempo no celular a postura hoje adquirida é sempre de flexão da cervical então a gente tem que trabalhar a extensão dessa musculatura abrir expandir toda essa região e a gente agora vai dar uma alongada na musculatura a gente vai fazer a flexão lateral da cabeça a mão a gente vai apoiar sobre ela e vai alongar precisa ter esse espaço aqui para que haja o alongamento correto da região cervical da coluna vamos trabalhar juntos sempre aquela respiração inspirando solta o ar devagar pela boca mais uma vez inspira e volta devagar lentamente eu não sei se vocês conseguem verificar uma musculatura que está alongada da outra que ainda não foi alongada vou fazer tudo para o outro lado a mão apoia sobre a cabeça deixa os ombros bem relaxados respira inspira e solta o ar devagar mais uma vez mais uma vez inspira e solta o ar devagar volta lentamente vamos alongar toda essa musculatura da parte torácica trapézio onde essa musculatura é muito solicitada principalmente para o pessoal que fica o dia inteiro no computador e acaba esquecendo da postura a gente vai entrelaçar os dedos atrás da cabeça se todo mundo consegue visualizar a gente vai fechar os cotovelos na cabeça do ladinho da orelha e agora a gente vai com o queixo próximo à musculatura do peitoral e vai alongar toda essa região do trapézio superior ali na região do meio das costas coluna torácica quem conseguir respira vai inspirar solta o ar devagarzinho e vai puxar mais um pouco e sentir todo esse alongamento vamos voltar devagar solta os braços movimento com os ombros para trás é um trabalho de mobilidade articular isso e a gente vai voltar vamos fazer todo o movimento contrário inverso para frente e mais uma vez a gente vai estar alongando aquela musculatura então vocês vão perceber a diferença do primeiro alongamento para esse alongamento entrelaça os dedos lá atrás cotovelo fechadinho aproxima o queixo da região do peitoral e alonga toda a musculatura da região do trapézio aqui a gente pode fazer uma pequena variação olhar devagarzinho para o lado direito e continuar alongando o queixo bem próximo do peitoral volta volta para o outro lado se sentir desconforto não puxa tanto faz cada um no seu limite e volta devagar isso solta os braços ali vamos fazer só mais um alongamento para essa musculatura da região superior a gente vai aproximar vamos levantar um braço a gente vai aproximar com a outra mão a gente vai empurrar e alongar toda essa musculatura do ombro a cabeça a gente vai olhar para o lado contrário onde está o braço permanece trabalhando sempre a respiração e vamos voltar devagar tudo bem tudo para o outro lado braço à frente estende o cotovelo aproxima vamos olhar por cima do ombro lá do outro lado não deixe de trabalhar a respiração sempre contínua se houver dor solta um pouquinho cada um precisa fazer sempre no seu limite assim a gente evita as lesões e volta devagar para a gente finalizar dedos entrelaçados acima da cabeça e a gente vai dar uma boa espreguiçada o que a gente vai fazer vai fazer a flexão lateral da coluna de um lado sem tirar o glúteo da cadeira para o outro lado faz uma flexão lateral volta solta os braços aí ombros para trás novamente e ombros para frente aí perfeito e para a gente finalizar novamente a gente vai trabalhar a respiração vamos inspirar pelo nariz se quiser pode fechar os olhos segura dois tempos e solta o ar devagarzinho pela boca mais uma vez inspira enche esse abdômen de ar segura dois tempos e solta pela boca até esvaziar todo o abdômen essa é a respiração diafragmática eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês com os doutores os doutores advogados muito feliz e honrada em poder falar da ginástica laboral que hoje em dia é pela dificuldade pelas empresas pela na verdade essa crise né assim já lógico que tem a pandemia mas assim a crise já era antes disso e a gente sabe que muitas empresas deixaram de aplicar a ginástica laboral tenho clientes que infelizmente acabaram cortando esse benefício da ginástica laboral eu trabalhei por 10 anos na imprensa oficial do governo do estado de São Paulo e lá a gente tinha um programa muito grande com a ginástica laboral nós tínhamos uma academia lá dentro para os funcionários e por lá a gente ficou 10 anos e com toda essa situação a gente acabou o governador na época acabou rescindindo o nosso contrato mas creio que o que a gente plantou ali sobre a qualidade de vida levando a ginástica laboral eu acho que foi uma sementinha que está ali plantada para cada um ali ser cultivada e eu quero agradecer a doutora Ana Paula Cardoso que foi o meu contato o Gabriel da CASP também e eu quero agradecer muito também aos meus queridos irmãos que são doutores também como vocês advogados nós somos quatro na família mas eu fui a única que pulei fora desse barco então eu quero agradecer também a doutora Fabiana Maier o doutor João Rodrigo Maier e o meu irmão também Luiz Gustavo Maier e agradeço a vocês também por essa grande oportunidade muito obrigada tem uma perguntinha pois não algum questionamento senhoras e senhores não havendo então agradecemos então muito professora Renata Maier pela sua solução de ginástica laboral com a palavra agora senhoras e senhores doutor Jorge Pinheiro Castelo para suas considerações finais e encerramento do terceiro dia deste webinar boa noite a todos gostaria de agradecer imensamente aqui a todos que aceitaram o convite para participar desse evento um evento multidisciplinar né temos aí o pessoal da magistratura a doutora Patrícia Teresa está com a gente até essa hora o doutor Flávio o pessoal da ginástica a doutora Renata e a gente a nossa ideia é sempre tentar construir eu venho falando isso construir uma reflexão multidisciplinar porque a gente não tem condição individualmente ou fragmentariamente em cada área tentar entender a questão da nossa saúde mental por isso que eu acho que é tão importante e tão oxigenador para nós que a gente sempre trata desse tema de uma forma tão árida dentro apenas do espectro do direito da reparação a gente ter profissionais de outras áreas participando e nos auxiliando a entender esse contexto maior todos os dias tem sempre participado psicólogos psiquiatra a gente que trabalha a mente do ponto de vista físico ou mental amanhã já aproveito para convidar todos que é o nosso último dia de encerramento o nosso presidente Caio da UAB vai participar teremos teremos aqui uma palestra da doutora Alessandra Benedito também espetacular teremos bastante teremos depoimentos também enfim acho que é fundamental para que as pessoas percebam que elas não estão sós que esse sofrimento não é delas que estão nos assistindo estamos todos nessa situação porque ser humano eu acho que consiste fundamentalmente em ter relações com outros seres humanos e as pessoas sentem muita falta dessas relações humanas eu costumo até dizer venho brincando todos esses dias a tal ponto que sentimos falta eu pelo menos sinto falta inclusive do contato com aqueles amigos chatos que isso também faz parte do contexto da minha humanidade porque na verdade ter contato com pessoas nós estamos falando de o único caminho para a gente ter uma profundidade da experiência humana essa experiência que nós estamos travando é uma experiência interessante de certo ponto democrática porque possibilita um enorme acesso de todos em lugares diferentes tanto do ponto de vista de um simpósio ou às vezes de audiência ou de julgamentos mas a falta desse contato humano que me parece que ele estabelece a percepção de todos os nossos sentidos aqui não tem olfato aqui não tem paladar aqui não tem o sexto sentido aqui não tem eu digo que é mais ou menos aquela diferença de quem assiste ouve uma música perfeita do streaming sem qualquer defeito e ouve um show por exemplo do Mildo Nascimento ao vivo que você tem uma emoção humana que transborda e que traz a profundidade da experiência humana então acho que isso é um sofrimento muito difícil que todos nós estamos passando por a falta dessa experiência humana dessa profundidade da experiência humana que mexe com todos os nossos sentidos e é nesse sentido que a gente está tentando fazer a reflexão nesse momento de falta mas esperando que em breve a gente possa de volta estar tendo o nosso contato humano e tendo a possibilidade de fazer uma reflexão para que a gente volte a ter um contato humano de melhor qualidade mais desacelerado prestando mais atenção nós perdemos inclusive o ritmo tão acelerado das coisas de prestar atenção de coisas básicas tenho ouvido aqui colegas que falaram que pela primeira vez conseguiram almoçar com os filhos enfim eu não vou me estender porque isso agora é tema para o debate para o próximo para amanhã para a continuidade do nosso evento mas eu só gostaria de novo de agradecer imensamente a todos que possibilitaram a realização do evento de tanta qualidade de tanta profundidade muito obrigado a todos Jorge a equipe de saúde mental a equipe de saúde mental falou não vou passar a palavra para a Adriana para a Adriana finalizar finaliza você André não a equipe de saúde mental falou que tem que lembrar de você da palavra Beatles que querem que você termine hoje com os Beatles Love is the answer acho que isso outro dia eu vi aquele filme o Yesterday de fato não daria para existir um mundo sem que os Beatles tivessem existido e outros estava falando do Milton Nascimento etc porque a música nos toca numa emoção que acho que talvez das artes seja mais profunda e quando você tem uma experiência concreta essa do show e está participando enfim a oportunidade para agradecer o pessoal da coordenadoria o pessoal da saúde mental tem um grupo específico para cuidar disso muito obrigado boa noite a todos de novo estendendo peço desculpa a gente acaba se estendendo aqui no horário mas muito obrigado a todos e até amanhã boa noite gente boa noite gente a gente vai vamos a gente vai a gente vai Vamos lá.